Um luar fez luar da lua de outro luar Em luar arde luz, um outro luar no ar E entre nós o mar, para nos distanciar Mesma luz, mesmo mar, mais outro luar Nesse mar, as marés vêm de um mar, de outro lugar Mar de velas a mar, mais o sal de outro lugar Milhas para navegar, para nos aproximar Mesmo mar, mesmo luar, mais outro lugar Vida, mar, vida, luar, mais outro lugar Mar de velas a mar, mais outro lugar Mar de velas a mar... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Mesmo o mar, mesmo o ar, mais outro lugar Vida, mar, vida o ar, mais outro lugar Vida, mar... 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 Vida, mar...